Espere minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo teu O ar das manhãs cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser o que uma vida E a vida das suas roupas se perdeu Pegue a viola e essa forma retocada Deixe um molho de café em cima do fogão Fogão de brilho e uma rede e uma baranda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que foram quando eu saí Eu lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo estava aí Peguei a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um molho de café em cima do fogão Fogão de brilho e uma rede e uma baranda Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um molho de café em cima do fogão Fogão de brilho e uma rede e uma baranda Não tenha a perdi Você está tímidos Mas o seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um molho de café em cima do fogão Fugão de Leia e mãe de Alanda E tudo o que queria O seu filho vai contar Obrigado